Na oração Que diz em terra, em terra Quem não cuida de si que é terra Erra, que o alto rei pura famado Amado, é quem lhe assiste ao desvelado Largo, da morte ao ar Não desaferra, aferra Quem do mundo a mortal loucura Cura, a vontade de Deus sagrada Agrada, firmar-lhe a vida em atadura Dura, ó voz zelosa que dobrada Brada, já sei que a flor Da formosura, usura Será no fim dessa jornada Nada Na oração que diz a terra, a terra Quer Deus que a quem está o cuidado Dá, pregue que a vida é emprestada Estado, mistérios mil que diz em terra Em terra, quem não cuida de si que é terra É, que o alto rei pura famado Amado, é quem lhe assiste ao desvelado Lado, da morte ao ar Não desaferra, aferra Quem do mundo a mortal loucura Cura, a vontade de Deus sagrada Agrada, firmar-lhe a vida em atadura Dura, ó voz zelosa que dobrada Brada, já sei que a flor Da formosura, usura Será no fim dessa jornada Nada Não desaferra Essas cemanas Sahren Obrigado.